Vamos atualizar então pessoal, 6 horas e 21 minutos, 6 horas agora, 22 minutos, acerta o que eu coloco com a gente. Bom, temos pacientes transferidos para outros estados, Naira Pache está aqui comigo ao vivo, na tela do Cidade Alerta Mato Grosso do Sul. Naira, agora é com você né, taxa de ocupação de leitos, atualiza para a gente, boa noite. Boa noite Rodrigo e para todos que acompanham a Cidade Alerta, infelizmente essa atualização não é nada animadora viu. De acordo com informações do painel Mais Saúde do Governo do Estado, infelizmente mais uma vez o Estado ultrapassa 100% de ocupação nos leitos de UTI viu. E esse número tem se repetido em vários municípios aqui de Mato Grosso do Sul. Então agora em Mato Grosso do Sul são 103,54% de ocupação, em Campo Grande 104,66%, em Dourados 100%, Três Lagoas e Corumbá também 100%. Rodrigo, e olha só, falando agora com relação ao número de pessoas que estão na fila de espera por um leito por conta de síndrome respiratória aguda grave e Covid-19, em Mato Grosso do Sul são 271 pessoas. Em Campo Grande são 86 pacientes com suspeita né, dessa síndrome aguda aguardando um leito em alguma unidade de saúde aqui de Campo Grande. Rodrigo, infelizmente esses números não são nada animadores né. E olha só, vale reforçar Rodrigo, que esses números que eu disse, que essa taxa de ocupação, ela não é referente apenas aos leitos das pessoas que estão com Covid-19 não viu. É somando tudo e vale lembrar e reforçar também né Rodrigo, aquele cuidado que as pessoas precisam ter. Porque a gente sabe que não está tendo só Covid-19 não, que as pessoas precisam cuidar também com relação a acidentes e outras coisas. Olha, a Prefeitura Municipal aqui de Campo Grande informou, Rodrigo, que triplicou a capacidade de internação de pacientes em estado crítico. Saindo de 116 para os atuais 338 leitos de UTI contratualizados na rede pública, privada e filantrópica para assegurar a assistência necessária à população. Ou seja, o governo do estado, o município, todos estão fazendo né, mais do que podem para que essas pessoas que vão buscar atendimento possam receber o atendimento adequado. Mas claro, as pessoas precisam se cuidar e precisam ter né, responsabilidade. Agora Rodrigo, falando um pouquinho sobre a questão das testagens né. Ontem foi desativado aquele diz que Covid que nós tínhamos que funcionava para todo o estado. A partir de hoje então, se você está com alguns sintomas e suspeita que está com Covid, você pode se dirigir até uma unidade de saúde de qualquer né, do seu município aí. E você vai passar por um atendimento médico, o médico vai analisar, dependendo do seu quadro clínico, você fará sim o PCR né, que é o exame para detectar com mais rapidez se a pessoa está ou não com Covid ou não. Então o médico vai avaliar para ver se você faz ou não esse exame. E esse teste vai ser feito ali na própria unidade viu. Então quem precisar fazer não tem mais aquele diz que Covid que a gente sempre anunciou. Ontem Rodrigo também foi o último dia de atuação do drive-thru em Três Lagoas e também em Dourados viu. E como eu disse, já que não tem mais esse drive-thru e não tem mais o diz que Covid, quem está com suspeita pode ir até uma unidade mais próxima de casa, vai passar por avaliação e faz o teste ou não Rodrigo. Então a gente reforça né, eu acho que esses números e essas informações só fazem a gente reforçar que todo cuidado é necessário. Você precisa se cuidar porque os números estão aí assustadores e está difícil demais ver as pessoas né, que nós gostamos, as pessoas que nós nem conhecemos indo para outros estados porque aqui a situação está bem preocupante. É Naira, é complicado viu, é complicado, a gente fica né, cansado também de puxar a orelha várias vezes para um princípio que poderia ser básico né, e resultar aí tanto, tanta, tanta consciência da nossa população. Obrigado viu Naira. Obrigado.